Alô você! Saiu o edital do DEPEN, né? Beleza, mudou bastante coisa no edital normal, pessoal. Isso aqui é concurso público, concurso público regulamentado pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição. Mas você sabe que ele tá na Constituição Federal, mas não tem nenhuma legislação infraconstitucional regulamentando ele, dizendo assim, ó, você vai ter que obedecer obrigatoriamente esse, esse, esse requisito. O que que acontece? Banca examinadora e órgão, eles se juntam e determinam as regras do edital. Então, pra mim não muda nada, não adianta reclamar de nada. Continua a mesma expectativa. Ou seja, nós temos agora, em vez daquela grade do Departamento Penitenciário Nacional, que é muito, que era muito parecida com Polícia Federal e Rodoviária Federal, agora ela mudou. Ou seja, eu tenho agora sete áreas específicas pra agente penitenciário federal, tá? Eu tenho várias áreas e várias áreas que nós não vamos cobrir com você. Ou seja, quais são as áreas que nós aqui do Alphacom escolhemos pra ajudar você num concurso? Nós escolhemos a área 1, tá? Que você vai ter setenta vagas nela. E escolhemos a área 3, que vai ter cento e vinte, que é o natural, tá? É onde o pessoal vai mais atacar. Em algumas áreas dessas aqui, vão chamar até dez vezes o número pra poder corrigir a redação. Então a perspectiva é boa. Agora, as matérias mudaram um pouco. Você tem as básicas, que é o que a gente sempre fala pra você, né? Estudando as básicas, não tem como dar erro, pessoal. Sempre vai ter as básicas. Língua portuguesa, atualidades, direitos humanos e ética na área 1. E nas específicas, a gente vai ter administração, licitação, que inclusive eu que vou dar aula pra você ver lá, noções de licitação. A gente pega do 1 ao 25 lá, bem tranquilo. Nós temos contrato administrativo, nós temos a AFU, que vem de forma simples, e gestão de pessoas. Esse aqui nós vamos ter setenta vagas. E nós temos também cento e vinte vagas na área 3, que a gente vai ter todas as básicas, tá? Que tá rodando no outro. E a gente vai ter legislação penitenciária, legislação especial e criminologia. Na prática, legislação penitenciária e legislação específica são legislações mesmo. São leis e espaças que a gente já trabalha com você e a gente vai trazer a base bem legal pra você. Criminologia também. Evandro, olha só. Eu tenho a área 3 e eu tenho a área 1. Mas olha só, eu sou o cara que sou formado em matemática, sou muito bom. O que que eu faço? Cara, você vai ter ali estatística e raciocínio com duas vagas na área 4. Você vai ter sociologia e saúde, que quem é dessa área vai poder bater na gente, tem 24 vagas. E você tem outras matérias, por exemplo, organização social, história, inglês e espanhol. Pra quem tem essas habilidades, na área 6, a gente tem 4 vagas e tem 15 vagas no específico de TI. Isso aqui é bem conhecido, pessoal, quando, por exemplo, cai pra perito de Polícia Federal, que cai as básicas, cai todas as comuns aos cargos e cai essa matéria de TI que é bem ampla, tá? O cara tem que ser bem bom. Na prática, o que o concurseiro padrão vai fazer? Tipo assim, eu falo, o DEPEN era a grade das carreiras policiais. Era, esquece que não é mais, tá? Não tem mais, como você entende, penal, processo, leis, administrativo, constitucional. Não tem mais essas matérias da forma que você entende. Agora, são matérias básicas que vão servir pra tudo, pessoal. Essas matérias vão servir pro concurso de escrivão da Polícia Federal, de agente da Polícia Federal. E não muda muito. Quem for fazer área 1, cai administração, cai licitação, cai AFO. Tudo cai pra escrivão de Polícia Federal, que é o próximo passo. Então, a gente tem um tempo arrasado, porque esse edital aberto, a gente vai ajustar pra você. Como é que a gente vai fazer? Quem comprou o DEPEN? Muita gente, a maioria esmagadora do pessoal que comprou o DEPEN, efetivamente vai fazer escrivão e vai fazer PF. Então, não vai perder nada. Eu vou manter aquele conteúdo na hora da atualização e vou dar a oportunidade de você escolher se você quer fazer área 1 ou área 3. Então, quem investiu com a gente não vai perder nada. Agora, e você que tá chegando agora na plataforma, o que você vai fazer? Você vai ter que optar entre a área 3, que tem toda essa legislação, e a área 1, que tem toda essa legislação. Você pergunta pra mim, Evandro, o que você prefere? Cara, eu não prefiro nada, porque aqui tem 120 vagas, tá arriscada a maioria das pessoas que atacam, vem todo mundo aqui. Aí a relação com o candidato vaga aqui fica maior do que aqui. Então, você não tem que olhar pras vagas, você não tem que olhar pra mudança, você tem que olhar e estudar correto, estudar certo. E você que tá estudando pro DEPEN, focando na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, não pode desandar o caldo, porque acabou o DEPEN, a gente vai ter escrivão e vai ter a Polícia Rodoviária Federal. Então, olha só, vamos pra frente que atrai vem gente, uma boa oportunidade de você mudar de vida, pessoas normais olham em problemas, problemas, pessoas especiais olham em problemas, grandes oportunidades de mudar de vida. É isso que eu tô vendo aqui, é isso que eu vou passar pra todos os meus alunos, e são esses os vídeos que eu vou trazer pra você de orientação. Ó, entra no canal de atendimento do Alphacom, a gente tá atendendo você tanto pelo atendimento no www.alfaconcurso.com.br quanto no canal do Facebook nosso. A gente tá atendendo você também pelo blog no www.equipealfaconcurso.com.br e você sabe, né, é o concurso que mais se aproxima de você, é o que a gente tá mais próximo de você pra fazer você mudar de vida. É o curso que efetivamente se importa com você. E pra quem conhece a gente, né, alô você!